Dentro do mundo de venda de smartphones da Apple, a galera usa diversos termos para poder vender. E um desses termos que o pessoal usa bastante é iPhone de vitrine ou iPhone novo de vitrine. E hoje eu vou falar para vocês basicamente o que é um iPhone de vitrine e se vale a pena comprar esse tipo de iPhone. Então fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida que é muito recorrente do pessoal. Principalmente nas minhas redes sociais, comentários aqui do YouTube. Olha o avião. Isso, bem na hora que eu comecei a gravar. Enfim, e é o tipo de dúvida que eu recebo muito nas minhas redes sociais. André, o que é um iPhone de vitrine? André, vale a pena comprar um iPhone de vitrine? Ou André, iPhone de vitrine novo existe? Bom pessoal, eu vou explicar isso aqui tim-tim por tim-tim para vocês. Lembrando que se essa aqui for a primeira vez que vocês estão chegando aqui no meu canal, já desce aqui embaixo e se inscreve, porque assim vocês não perdem os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É praticamente um vídeo de tecnologia todo santo dia. Aproveita que você está aqui embaixo e também deixa o seu like, porque isso aí faz o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante. Bom pessoal, vamos começar aqui primeiramente pela definição do que é um iPhone de vitrine. Bom, pelo nome já dá para a gente ter uma ideia. iPhones de vitrine são ali os celulares que ficam em demonstração em grandes lojas. Por exemplo, Casa Bahia, enfim, até mesmo em lojas da Apple, aquele iPhone que fica ali para você interagir com ele, para você mexer na tela do iPhone. Enfim, um iPhone de mostruário. Sendo um iPhone de mostruário, aí a gente já vai para o primeiro ponto aí do iPhone de vitrine. Não existe iPhone novo de vitrine. Isso daí é marketing que o pessoal usa para poder vender. iPhone novo de vitrine não existe. Se o iPhone é de vitrine, ele é um aparelho usado. Esse aí já é um ponto, primeiro ponto que vocês têm que colocar na mente aí. Quando você vê uma propaganda de um iPhone, o cara coloca lá iPhone novo de vitrine. Por mais que o iPhone esteja impecável, por mais que ele não tenha nenhum detalhe, ele não é um aparelho novo. Então, primeiramente, se o preço dele estiver muito próximo de um preço de um iPhone novo, obviamente, aí você já deve entender que não vale a pena. E pelo fato do iPhone de vitrine ser usado, aí a gente entra em um outro ponto também, que é o tipo de uso de um iPhone de vitrine. E pelo fato dele ficar aí o dia inteiro em funcionamento, aí a gente vai aqui para outro ponto que é muito importante quando você vai ali ver um iPhone de vitrine. E na verdade, esse é um ponto importante para qualquer iPhone usado que você for comprar. Porque o iPhone usado, não sei se vocês sabem, mas tem a questão da saúde da bateria. E a saúde da bateria do iPhone ali, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes, junto com garantia, nota fiscal e tudo mais, porque vai ditar aí quanto tempo de usabilidade boa do seu iPhone você ainda vai ter. E como eu falei para vocês, um aparelho que fica o dia inteiro ali com a tela em loop, pessoas mexendo, normalmente a bateria desse dispositivo não está numa situação tão bacana. Então, quando você for comprar, dá uma olhadinha na saúde da bateria, porque às vezes a bateria pode estar abaixo dos 80%, isso não é bacana. O bom é você pegar um aparelho aí, ainda mais falando que é, entre aspas, novo, né? O ideal é você pegar um iPhone aí com pelo menos uns 95%, no mínimo 90%. Abaixo de 90%, na minha opinião, não vale a pena. Só se o desconto for muito bom. Outro quesito que a gente tem que entender aí na hora de escolher ou na hora de comprar um iPhone de vitrine está com relação à sua garantia. Não sei se vocês sabem, mas a Apple dá uma garantia de um ano para o smartphone a partir do momento que ele é ativado. A partir do momento que você entra no seu iPhone e faz o primeiro login nele, a primeira vez que você coloca seu ID Apple, ele já está sendo ativado. A partir daquele dia, a Apple conta um ano de garantia. Então, a partir do momento que ativou, é um ano de garantia. Esse iPhone que você vai comprar de vitrine, ele já foi ativado em algum momento, normalmente por alguns meses. Então, pode ser que esse iPhone de vitrine que você está pegando não tenha mais a garantia Apple. E esse aí é um ponto complicado, porque se ele não tem mais a garantia Apple, ele tem que estar muito barato para valer a pena. É muito barato mesmo, assim como qualquer outro iPhone usado sem garantia. Então, é sempre bom você dar uma olhadinha ali nas configurações na garantia Apple para você saber, inclusive, por quanto tempo ele foi usado. Porque ali o tempo que resta de garantia é só você subtrair de um ano que você vai saber por quanto tempo ele foi utilizado, às vezes até por mais de um ano e já acabou a garantia. Enfim, inclusive, às vezes, alguns caras aí vendem um iPhone usado, que foi usado por uma pessoa, como iPhone de vitrine também. Então, enfim, você tem que levar em consideração todos esses quesitos antes de comprar aí o seu iPhone de vitrine ou o seu iPhone semi-novo. Enfim, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição os contatos de uma loja que é parceira do meu canal. Vendem também iPhone de vitrine, porém, eles são 100% sinceros, beleza? Então, para terminar aqui a minha opinião a respeito dos iPhones de vitrine, se vale a pena ou não, na minha opinião, sim, pode valer a pena desde que o preço seja um preço interessante. Primeiramente, levando em consideração todos os pontos que eu falei, garantia, bateria, principalmente estado geral do aparelho. Se ele estiver num estado realmente muito bom, com a bateria num nível bem alto e você viu que na garantia ele foi utilizado por pouco tempo, às vezes vale a pena você pagar um valor maior. Agora, se esses quesitos aí já foram bem prejudicados, aí você vai barganhar com o vendedor um preço mais interessante ou até mesmo procurar um iPhone novo, né? Porque tem gente que gosta de ter ali o dispositivo em primeira mão, beleza? Então, na minha opinião, pode valer a pena desde que o preço seja condizente com o estado do aparelho e também desde que o vendedor seja um vendedor honesto. Lembrando, se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia e quiser tirar essa dúvida comigo, é só mandar um direct lá no meu Instagram que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.